Joga ali em cima da cama Eu não vi não isso aqui não Peça aí, faça o favor Não, pera aí, pera aí, não pegue não Faça o favor, pegue isso aí, abre aí por favor Rapaz, eu nunca vi isso aqui não, só isso ali se frondei Está no seu guarda roupa, né? Isso aqui é de quem? Mas só o que eu mandei vocês aqui, olha lá Em cima do guarda roupa Dentro desse pote Não, senhora tire, tire por favor, tire daí de dentro Tire daí de dentro Pronto Isso aí não é meu nome, nunca vi isso aqui na minha vida não Pronto, o material Esse quarto é de quem? De quem, o nome da pessoa? De Gileno, esse quarto é de Gileno Certo, pronto Material Análogo a maconha Nome da senhora completo É, Suzaneide, eu nunca vi, só se ele escondeu eu não vi Pronto, pronto Eu não tenho nada a ver com isso aí não, nem vi que ele tinha a boca de sair E onde pode ter mais coisas aqui? Não tem não. Dona Suzaneide, acompanha a gente Acompanha a gente aqui por favor Eu libero pra vocês olharem pra todo lugar A senhora libera né? Aqui não, aqui direto Oi Ao entrar na residência da mesma A mesma Disse que iria Peraí, que iria até o banheiro Até o banheiro Que iria Trocar de roupa Foi quando escutamos O chuveiro Peraí, peraí, dê licença O chuveiro aberto Aberto Com material Análogo A cocaína Dispensado No ralo do chuveiro Material Análogo Também A cocaína Certo? Assim como Foi visto Pelo fundo A mesma Ao celular Falando ao celular E dispensando Por essa janela Um material Um pó branco Dentro de uma bolsa Onde a bolsa caiu no quintal E o material Ficou no vento No vento Certo? Caroso